Onde nascem as fontes da vida E os loucos duvidam de Deus Onde os negros se tornam os dias E os homens se acham mais seus Quem despeja na boca as palavras Transformando-as em pedra e cristal Se desenha na face a beleza Mas se torna o carrasco no golpe final Coração Entre o bem e o mal Que distância haverá Coração Um amigo pode ir Talvez quem te conhecerá Música Onde o ódio encontra raízes E o amor se mistura a paixão Onde a vida nos traz cicatrizes E o desprezo se faz solidão Quem despeja nas veias da vida E na morte é um silêncio fatal Quem conhece a verdade da história A cruel testemunha No lance que na Coração Entre o bem e o mal Que distância haverá Coração Um bandido Um amigo Talvez quem te conhecerá Coração Entre o bem e o mal Que distância haverá Coração Um bandido Um amigo Talvez quem te conhecerá Coração Um bandido Um bandido Um bandido Um bandido Um bandido Um bandido